Uma urna contém quatro bolas azuis, três bolas rosas e oito bolas pretas. Uma bola é retirada aleatoriamente. Sobre a probabilidade de que a bola retirada não seja preta, assinale a alternativa que contém o percentual correto. Então, ficou muito claro para a gente, através do método dos 50, que é um probleminha clássico de probabilidade. A palavra-chave está aqui, probabilidade. Não é isso? Pô, falou em probabilidade, você já tem que estar com essa relação na cabeça. Aí entra a segunda técnica, onde eu vou te ensinar a resolver. Falou em probabilidade, já tem que estar na tua cabeça, já é automático. Aluno MPP é assim, de tanto ele estudar, revisar e exercitar, já vai ser automático. Pô, falando em probabilidade, já está na cabeça. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. É o que eu quero sobre o total. Acabou. Então, probabilidade, pô, é o que eu quero sobre o total. Pô, o total, o que seria o total? O total seria o total de bolas, né? Que tem na urna, ou seja, 4 azuis, 3 rosas e 8 pretas. Então, somando isso aqui, vai dar 15. Né? Esse é o total. Agora, desse total, o que eu quero? Olha como é fácil. Desse total, o que eu quero? Eu quero que a bola retirada não seja preta. Opa! Não ser preta, em outras palavras, só pode ser azul ou rosa. Ou seja, dessas 15, eu quero 7. Ou seja, da onde vem esse 7? São as bolas azuis somadas com as bolas rosas. Então, família, moleque, um abraço. Probabilidade, é o que eu quero, 7, sobre o total, 15. Só que a resposta está em porcentagem. Tio Marcos, como é que eu passo isso para a porcentagem? Para passar para a porcentagem, você tem que pegar a fração e multiplicar por 100. Simples assim. Aí vai rolar uma simplificação marota. Ó, 100 com 15, dá para simplificar? Sim. Eu vou simplificar por 5, ó. Pou, pou. 100 dividido por 5, vai dar 20. 15 dividido por 5, vai dar 3. Organizando aqui a bagunça, ficaríamos 7 vezes 20, 140. Dividido por 3. 140 dividido por 3 por 100. Pô, Marcão, não tem isso na resposta. Claro que tem. Agora você vai dividir. 140 por 3. Aí você vai dividindo. 14 por 3. Vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Para 14 está faltando 2. Abaixo 20. Abaixo 0, né? Aí vai dar 20. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 está faltando 2. Para aqui. É 46 e alguma coisa. Pode ser a letra A? Não. B? Não. C? Não. Só pode ser a letra D. 46,67%. Então, 40 terços é a mesma coisa que 46,67%. Legal? Gabarito letra D. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui. Faça a sua matrícula. Eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração. Ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição. Faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado. Porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu. Tchau.